Já passou da hora do Bolsonaro responder pelos diversos crimes que ele cometeu aqui no Brasil enquanto foi presidente e até antes da presidência, a verdade seja dita, né? A verdade seja dita. Muito bom dia, Genésia de Gomes Machado, direto de Barcelona, Espanha. Muito bom dia, público da Folha Democrata. Eu estou aqui substituindo o Pedro Zambarda temporariamente para contribuir com o Folha Democrata e a gente vai repassar pelas notícias do dia, as principais, porque tem muitas notícias, né? A gente vai ter que sempre selecionar. Bom dia, Dudu. Bom dia, Democratas. Amo todo mundo junto, né? Eu, inclusive, já divulguei essa live nos meus contatos de zap e também no meu Twitter. Então, imagino que parte do pessoal do Twitter está chegando aqui, né? Do ex, está chegando aqui também na live. Mas vamos lá. Vamos compartilhar a primeira notícia. A primeira notícia que é uma notícia que eu vou falar duas vezes dela. Então, tamanha a importância, tamanha a importância dessa notícia, né? Nós vamos falar duas vezes dessa notícia. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Achando aqui, bom dia, bom dia, companheiros. Dedo no like, vamos lá. Olha só. A notícia é a seguinte. Ela vem na TV 247 e traz. Supremo Tribunal Federal não cederá pressões por anistia. Barroso refuta a possibilidade de acordão para beneficiar Bolsonaro. A pressão internacional da extrema-direita para que a corte a anistir os responsáveis pelos atos antidemocráticos tem aumentado, né? Enfim. Da extrema-direita internacional, né? De direito internacional, eu entendo alguma coisa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, descartou categoricamente a possibilidade de qualquer acordo que possa beneficiar Jair Bolsonaro. Nas investigações sobre os ataques à democracia que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a resposta veio após as especulações sobre um suposto acordão envolvido o ex-mandatário e outros envolvidos nas tentativas de subverter a democracia brasileira, diante de uma recente escalada da extrema-direita contra o Supremo Tribunal Federal, motivada por notícias fraudulentas divulgadas pela Folha de São Paulo, que acusava o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e pelos pedidos de anistia a bolsonaristas. Barroso foi firme ao refutar qualquer possibilidade de interferência no andamento das investigações. Não tenho a menor ideia do que você está falando. Nunca ouvi falar disso sobre esse assunto de acordão, afirmou o ministro em entrevista ao jornalista Guilherme Amado no Metrópolis. A pressão internacional da extrema-direita para que a corte anistia os responsáveis pelos atos antidemocráticos tenha aumentado. Mas o Supremo Tribunal Federal segue firme em sua posição de manter as investigações e as responsabilizações em curso. Barroso deixou claro que não há espaço para concessões a quem atentou contra a democracia. Concordo com o Barroso, mas acrescento. Não apenas quem atentou contra a democracia, mas quem atentou contra a saúde dos brasileiros. Nunca vou esquecer que durante a pandemia, Bolsonaro falou contra as vacinas, Bolsonaro falou contra as medidas de distanciamento social e contribuiu para que mais brasileiros viessem a falecer. Ele cometeu dois crimes gravíssimos como presidente. Um foi ameaçar a democracia, já está dito aqui, e o outro foram os crimes da pandemia. Esses são os dois crimes mais graves. Agora, tem o negócio das joias, tem outras rachadinhas lá atrás, que também são graves, e que cabe em investigação. A Juliana Dalpiva, inclusive, tem um livro, um negócio do seu Jair, sobre esse assunto, sobre essas outras irregularidades e tal. Enfim. Saudando aí todo o público da Folha Democrata. Tem esses muitos assuntos para a gente tratar. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix. Gente, o nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix. Diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de R$100,00 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.